Escolas fechadas. Nos portões, o anúncio da greve. Corredores vazios e silenciosos. Dentro das salas de aula, nada de professores e alunos. E essa mesma cena se repete nas redes estaduais e municipais de ensino. Resultado de uma greve que foi anunciada sem data para terminar. Nas ruas, os estudantes saíram em caminhada, apoiando os professores. Na Praça de Fátima, professores estaduais e municipais exigem reajuste salarial. Para mostrar a força que nós temos e demonstrar que a greve do município continua por tempo determinado. Ontem, a Câmara de Vereadores aprovou um reajuste de 6% aos professores do município. A Prefeitura anunciou à Câmara que não possui verbas para aumentar a proposta. Quatro vereadores foram contra. Faltou democracia, faltou capacidade de arco do governo municipal, que empurrou de goela abaixo e os professores não pararão, continuarão a greve. Professores da rede estadual exigem aprovação do estatuto, reajuste salarial de 7,9% e eleição para diretor de escola. Durante o manifesto de hoje, eles distribuíram cartazes e jornais. Dessa vez, nós vamos nos manter firmes, paralisados, até que o governo cumpra com esse acordo e encaminhe esse estatuto.